Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, a mais um poste aqui do nosso canal. Vamos reagir a mais um vídeo do Revisto Oeste, um dos melhores jornais do país. Hoje, quem assiste isso aqui, está liberto daquela TV, daquele jornal que virou uma lavagem, virou um braço político. Aquilo ali não é mais jornal, aquilo ali é um braço político. Hoje, nos anos antes, de 2018 a 2022, eles não tinham outra matéria a não ser falar de Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Eles acordavam e dormiam falando de Bolsonaro. Hoje, não assiste, tá gente? Não perca o meu tempo. Mas hoje, quando a gente vai em algum lugar, você vai em, sei lá, tem lá uma TV aí, você vê, Ah, você vai numa pizzaria e tá lá passando. Aí você vê que eles não falam do Barbudinho, não falam nada. Eles falam, aliás, a propaganda no intervalo ali é falando das maravilhas que estão acontecendo no Brasil. Só que a Petelândia tem um Brasil fora do nosso Brasil. Eu acho que ele é na nuvem, né? Na nuvem da internet, em algum lugar que a gente não consegue enxergar. Vamos lá, assiste. A Polícia Federal intimou o deputado Gilvan da Federal para explicar por que ele chamou o presidente Lula de ladrão. Gilvan estava entre o grupo de parlamentares da oposição que proferiu palavras contra o petista no último dia de sessão da Câmara dos Deputados, em dezembro do ano passado. O parlamentar, que atuou na Polícia Federal por duas décadas, disse jamais ter visto a corporação tão aparelhada como agora, durante o governo Lula. Hoje em dia não se pode chamar mais um ladrão de ladrão, um corrupto de corrupto. Eu recebi ontem uma intimação da Polícia Federal para comparecer no dia 20 de março, às 14 horas, na superintendência da Polícia Federal, para me explicar por que eu chamei o Lula de ladrão. Eu quero aqui, primeiro informar aqui a Comissão de Segurança, que em 20 anos de Polícia Federal, eu nunca vi a Polícia Federal ser tão aparelhada, a começar pelo seu diretor-geral, que é um petista. Nunca vi a Polícia Federal tão aparelhada. Aparelhada, rasgaram o artigo 53 da Constituição Federal, não existe mais imunidade parlamentar, passaram quatro anos chamando o presidente Jair Bolsonaro de genocida, e eu não vi a Polícia Federal intimar nenhum deputado do PT, pessoal, PSB. Nenhum. Alexandre, quero ouvi-lo. Olha, rasgaram antes, no dia do julgamento da presidente Dilma, o parágrafo único do artigo 52, que está logo em cima na Constituição do artigo 53. Então, é assim, vai de roldão. Foi rasgado pela metade, ela não ficou inelegível por oito anos, e o artigo seguinte diz, deputados e senadores são invioláveis por quaisquer palavras, votos e opiniões. O advogado jurista Ives Gandra Martins, que participou das discussões como consultor lá na Constituinte, disse que houve uma discussão sobre a palavrinha quaisquer, porque não podia ter nenhum tipo de limite, nenhum tipo de restrição, porque o deputado é um representante do povo, seria restringir o povo. Então, ele pode dizer qualquer coisa. Sinto muito, está escrito na Constituição. Então, vamos decidir o seguinte, não vale mais o que está na Constituição. Pronto. Aí, então, vamos assumir que a Constituição não vale mais. Vai valer agora a lei da selva. A Constituição não vale mais. Não vale mais no artigo 5º, e está aqui só para pegar uns trechinhos, não haverá juízo ou tribunal de exceção. Ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente, que é o juiz natural. Ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Mas, vamos dizer, não tem mais. Está lá escrito, não haverá censura de qualquer natureza, artística, política, científica, não haverá censura. A liberdade de pensamento é plena, vedado o anonimato. Então, vamos dizer que não vale mais. Não vale mais isso. Aliás, já estava escrito lá no artigo 5º, no capo, dizendo que todos são iguais, independente de qualquer diferença, de qualquer natureza, só que não é. Então, gente, meu Deus do céu. A Constituição é só para a gente ficar discutindo aqui, falando nela, mas não é cumprida. Ela não está presente. A nossa Bíblia secular, que organiza a nação brasileira em Estado e estabelece quais são os limites dos poderes, e estabelece os nossos direitos, direitos, obrigações, fundamentais. Só que não. O que é isso? O que é isso, afinal? Se o delegado estiver apenas interessado em saber por que tem gente chamando o Lula de ladrão, pode me chamar. Eu levo a ele provas suficientes para ele dormir sem dúvidas. Então, eu repito aqui, o Lula é ladrão. É ladrão. Pode chamar. Convoca, não perturba o deputado, que tem mais o que fazer. Me chama, eu levo e pronto. Resolvemos isso em alguns minutos. Bom, e só para trazer uma atualização aqui, um dia depois de prestar depoimento à Polícia Federal, para esclarecimento sobre uma crítica feita por ele à política e ao judiciário, o vice-prefeito de Porto Alegre, que nós comentamos aqui, o Ricardo Gomes, trouxemos ontem essa informação, anunciou que não será candidato nas eleições de 2024. Em uma nota publicada nas redes sociais, ele também comunicou que vai se desfiliar do seu atual partido, o PL. Ricardo Gomes prestou depoimento na quinta-feira, depois da representação de Lula contra ele por calúnia, injúria e difamação. A denúncia do presidente ocorreu depois da divulgação de um vídeo gravado em agosto do ano passado, num evento de lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Conservadorismo, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Sem citar nominalmente o nome de Lula, o vice-prefeito da capital gaúcha se referiu a um político condenado e corrupto. Comentamos esse caso aqui ontem, só prazer... Ele é um ótimo político. Bom, e daqui a pouquinho tem a força do água, a gente vai dar uma olhada nos... O ministro do Supremo Alexandre de Moraes derrubou hoje o sigilo dos depoimentos sobre o suposto plano de golpe de Estado para impedir a posse de Lula e manter Jair Bolsonaro no poder. O ministro tomou a decisão de tornar públicos todos os 27 depoimentos depois do vazamento de trechos de alguns deles na imprensa. Nos documentos liberados estão declarações de ex-ministros do governo Bolsonaro e de comandantes das Forças Armadas. Um dos depoimentos é do general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, que depois, na condição, de testemunha à Polícia Federal. Gomes disse que Bolsonaro apresentou a ele e a outros comandantes das Forças Armadas uma suposta minuta de decreto para instaurar um estado de defesa. Por meio das redes sociais, o advogado de Jair Bolsonaro, o Fábio Weingarten, contestou a fala de Freire Gomes. Ele classificou o depoimento como folclórico e disse ser curioso o fato de o general não se lembrar das datas em que se reuniu com o ex-presidente. Já Jair Bolsonaro não comentou o depoimento de Freire Gomes. Nas redes sociais, ele publicou mais cedo um vídeo da sua visita hoje a São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro. Alexandre Garcia hoje conosco nesta sexta-feira. Muito boa noite. Seja bem-vindo. Quero te ouvir em relação a essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, então, que liberou o teor dos depoimentos de 27 depoentes, alegando, então, que publicações jornalistas teriam divulgado informações incompletas sobre esses depoimentos que foram prestados à autoridade policial. Então, em razão disso, ele resolveu liberar o sigilo do teor, do conteúdo desses depoimentos. Quero ouvi-lo. Muito boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana. Augusto, Pioto. De novo, um prazer estar com vocês para aprender muito em mais uma edição da nossa conversa sobre os fatos do dia. Bom, em primeiro lugar, eu acho que ele agiu certo, porque a forma de combater fake news é mostrar o fato. Então, se tinha gente inventando, o Augusto e eu somos da geração em que a gente dizia a respeito de jornalistas inventores que quem inventa é inventor, não é jornalista. Então, está aí o depoimento, o depoimento que realmente existiu, que não dá para tirar ilações e a gente vê que está se estudando aí o crime que não houve, o suposto crime que não houve, se é que era um golpe e não uma saída estudada como estratégia no caso de ficar comprovado que tivesse fraude. Tanto que ele ouviu, segundo os depoimentos, ele ouviu o advogado-geral da União que disse que não tem nada, não houve nenhuma fraude que pudesse ser comprovada. Então, tirou o time. Falou no outro dia dizendo que ia começar a transição, que estava aberto para ajudar na transição e foi em frente. É um dever de alguém que está ocupando um cargo político e um cargo de poder, um cargo importante, estudar todas as estratégias no caso de adversidade, de fatores adversos. É dever. Estudas estratégicas, se acontecer isso, a gente faz aquilo. Se acontecer comprovante de fraude, a gente apela para um estado de sítio, estado de defesa, depende do Congresso, consulta um conselho de segurança e tal, porque isso aí não é de decreto presidencial, só isso não, tem que consultar. É o que diz a Constituição. Então, em suma, estamos tratando de um golpe que não houve e de medidas constitucionais que não aconteceram, porque o fator adverso não foi comprovado, não houve... Ninguém pode dizer que houve fraude na eleição, porque ninguém comprovou nada, assim como ninguém pode chamar ninguém de criminoso se não houver prova, ninguém pode prender se não tiver a prova de que ele fez realmente... cometeu realmente um crime, assim que funciona, no Estado Democrático de Direito e no devido processo legal. Enfim, agora a gente sabe quais foram os decoimentos, não fica dependendo de vazamentos e ilações, etc. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda aqui nesta sexta-feira, também quero ouvi-la, e o ministro Alexandre de Moraes derrubou o sigilo do teor desses 27 depoimentos, e quero aproveitar, Ana, para trazer aqui mais uma informação, nós falamos que o advogado de Jair Bolsonaro, Fábio Weingarten, rebateu as acusações de Freire Gomes, e agora trago mais uma declaração, que ele se manifestou na rede social X, agora há pouco, às 5h57 da tarde, disse o seguinte, eu convivo próximo com o presidente Jair Bolsonaro, tenho informações qualificadas e diretamente de fonte primária, em nenhum momento houve nada de golpe, nem de prisão, nem de nada, tem um monte de focas adestradas, bajuladores nato, que falavam o que queriam para ganhar segundos de atenção e notoriedade. Quando apertados, se escondem ou se portam feito melhores amigos de infância de quem sempre repudiaram, são notas de três, são amigos do poder da vez, a insignificância é a melhor e maior característica, engodos lato senso, deslumbrados pelos microfones, garçons e motoristas medíocres, está aí então, mais uma manifestação de Fábio Weingarten, agora há pouco, às 5h57 aqui na rede social X. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula. Boa noite, Pioto. Dois mestres, né? Sexta-feira. Onde você encontra dois mestres? Juntos, no mesmo dia. Mestre Augusto, Mestre Alexandre, muito boa noite, a nossa audiência é maravilhosa. O Fábio, ele falou uma frase, colocou aí nesse tweet, nesse post na rede X, uma frase que é perfeita e que eu acho que resume tudo, Paula, são amigos do poder da vez. É exatamente isso que acontece. Nós vimos isso durante quatro anos da administração do presidente Bolsonaro e logo depois, até diria um pouco antes, Paula, ali na campanha presidencial, muitas máscaras começaram a cair porque os amigos do poder da vez estavam fazendo o jogo dos dois lados. Deixa eu rodar os dois pratinhos aqui, o que cair, eu corro para o outro lado. E é exatamente o que nós estamos vendo. Agora, é engraçado, o Alexandre de Moraes, o ministro, falar em sigilos vazados, ele que coloca para a imprensa, ele que manda diretamente para membros da imprensa, da outrora grande imprensa, hoje, velha, carcomida de joelhos ao sistema, ele que seleciona trechos de depoimentos exatamente para que o apito seja suado e aí todos aqueles que entendem que as narrativas precisam ser eternizadas comecem a fazer o seu trabalho. Agora, estamos em 15 de março de 2024. O Lula entrou na presidência em 1º de janeiro de 2023. Estamos em 15 de março de 2024. E você abre as notícias, é o quê? É baleia, importunação de baleia, joias, é carteira de vacinação, é isso, é aquilo do presidente Bolsonaro, não, a inflação é do outro governo. Essa gente não vai governar porque essa mesma ladainha continua, é o possível, suposta minuta, o suposto golpe, a suposta reunião, a suposta viagem do assessor Felipe Martins, uma viagem que já foi desmentida, não aconteceu, a própria Latam já mostrou que Felipe Martins nunca saiu do Brasil, viajou de Brasília para Curitiba. Então, essa aura de suposto, a suposta reunião, é porque o atual governo não tem nada para apresentar para o Brasil, nada. Verbas de publicidade sendo escoadas, aos montes, aos veículos de imprensa, então eles precisam simplesmente ter que ficar alimentando e requentando esse monte de coisa. E o brasileiro não é mais burro, Paulo, já entendeu, o brasileiro nunca foi, agora com a informação na palma da mão, a independência intelectual é maior ainda. Então agora, o brasileiro já entendeu como apita o consórcio STFLula barra velha imprensa. Deu uma declaração ao site Metrópolis em relação a essa reação ao depoimento. Bom, pessoal, é isso aí, né? Não pode chamar bandido de bandido. É a situação que nós estamos passando aqui no Brasil. Porque para mim, para mim, bandido tem que ser chamado de bandido e além disso, bandido tem que estar preso, bandido tem que estar na cadeia, sem as regalias que eles têm. porque aí é muito fácil, né? É lindo você defrauda alguém, muitas vezes mata a pessoa, tiram o bem da pessoa que elas conseguiram durante aí anos para pagar na força, na, né? Aquela luta que nós sabemos como que é. e aí você não pode chamar o cara de bandido. O cara tem salário, salário, tem a tal da visita, é, o cara tem visita, aquela visita, pode ir lá, uma mulher lá para o cara, sem pagar o quarto, tá? O cara não vai pagar o quarto, tá, gente? É grátis, tem a visita grátis, pode levar uma comidinha diferente, que, que prisão é essa, gente? Que prisão é essa, velho? O cara tem tudo ali dentro, né? Come, bebe de graça nas nossas costas. E aí não pode chamar o cara de bandido, porque se não pode chamar um, não pode chamar os outros, certo? Esse cara foi julgado, em três instâncias, ou pelos próprios que estão lá, e aí? Não consigo entender, tem vídeo aí do, de um ministro falando que eles são uma quadrilha e que eles têm dinheiro para ganhar nas maquininhas até 2030 e pouco. Palavras de um ministro aí, palavras dele. E aí não pode chamar um bandido de bandido, tá, sinistro, né? deputado do PT agride membro do MBL que questionava Glaze Hoffman e diz que abre aspas fascista ele quebra no pau. Pode? Pode! Porque o juiz ele joga só de um lado, né? Não foi falta isso aí, tá, gente? O VAR não vai chamar, não foi falta e isso pode, ninguém pode questionar, tá? Constrangedor, Lula chega ao Rio Grande do Sul e idoso o chama de ladrão. Acessou parte para cima do senhor e polícia federal intervém. Gente, acessou parte para cima e aí, não pode, o gatinho não pode ser chamado. Não pode. É, o Brasil tá ferrado.